A cada dia que passa, a saudade aumenta mais. A relação entre a Alessandra e a Tainá não era só de mãe e filha, era de amigas. A dor é cada dia maior, cada dia faz mais falta. Tainá Pinheiro Duques, na época com 26 anos, foi encontrada morta no dia 6 de março de 2022, no apartamento onde morava em Anápolis. Tainá foi assassinada a facadas. A investigação da polícia apontou que o crime foi praticado pelo companheiro Israel Rodrigues Inácio. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. O autor do feminicídio cumpre a pena há dois anos. Tainá deixou uma filha, que hoje está com 3 anos de idade. E é a tal Anne que cuida da menina. Quando aconteceu da Tainá, chegar o dia da Tainá ganhar a Helena, a Tainá me pediu que se um dia ela faltasse, para me cuidar da Helena como se ela fosse minha. Assim, então assim, quando aconteceu, eu via que esse propósito, essa missão era minha. E hoje, quando eu olho para a Helena, é um sentimento de mãe e filha. Só depois da morte da Tainá, foi que a família descobriu que o companheiro dela praticava agressões contra a jovem. Para conscientizar as mulheres sobre a importância de denunciar os casos de violência, a Delegacia da Mulher de Anápolis realiza uma ação, intitulada de Não Me Toque. É porque a mulher é intocável, o homem não deve agredir a mulher. A mulher, se ela for para ser tocada, seja com carinho e não com agressões. Recentemente, foi inaugurada uma nova sede da Dean, ao lado da Avenida Brasil. O espaço é amplo e vai dar mais comodidade no atendimento à mulher. Segundo a delegada, por dia são feitas cerca de 20 denúncias de violência aqui na Delegacia. Quais são os crimes mais comuns registrados aí da violência contra a mulher? É injúria, que são os xingamentos, ameaça e lesão corporal. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, de janeiro a dezembro de 2022, foram registrados 55 feminicídios no Estado. E em todo o ano passado, foram 58. Isso significa que a violência contra a mulher está aumentando e preocupa a polícia. Primeiramente, ela tem que ter o conhecimento, e é isso que a gente vem trazendo hoje. Integrando panfletos e informando essas mulheres, dando orientações, porque às vezes elas vêm até a gente perguntando o que está acontecendo comigo é uma violência doméstica? Então, a nossa intenção hoje é uma orientação e uma prevenção para que esses crimes nem cheguem a acontecer. A Alessandra sabe que a filha não vai voltar. Segundo ela, o que conforta um pouco é saber que o autor do crime que tirou a vida da Tainá está preso. Eu acho assim, ele não devia ter feito isso, né? Matado. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mas a lei brasileira me surpreendeu dando 30 anos de cadeia para o Israel. Eu me sinto aliviada e vendo que ele vai pagar pelo que ele cometeu.